A Polícia Federal apreendeu 235 quilos de cocaína que estavam escondidos no casco de um navio atracado em um porto privado da Baía de Vitória, no Espírito Santo. Na manhã desta quarta-feira, segundo informado pela PIF, o cargueiro seguiria para a Europa, sem passar por outro porto no Brasil. Os tripulantes do cargueiro perceberam a aproximação de uma pequena embarcação durante a madrugada e comunicaram ao capitão que acionou a Polícia Federal. Os policiais seguiam para o porto e decidiram realizar uma busca completa no navio, encontrando a carga de drogas no compartimento sob o casco conhecido por seu chesse. Foram identificados cinco pacotes com cerca de 45 quilos de cocaína cada. A apreensão foi realizada com o apoio de mergulhadores especializados. A droga apreendida foi levada para a pesagem oficial e confecção dos laudos periciais. A Polícia Federal informou que uma investigação segue em andamento para identificá-los envolvidos. O superintendente da Polícia Federal, no Espírito Santo, Eugênio Ricas, afirmou que o tráfico de drogas no caso de navio tem sido recorrente e que duas toneladas de cocaína foram apreendidas no Estado nos últimos tempos. Disse ainda que a Polícia Federal vai investigar o caso para apreender os envolvidos e descapitalizar as organizações criminosas. No dia 6 de março, 40 quilos de cocaína foram apreendidos dentro de uma bolsa que estava amarrada ao casco de um navio no Porto Céu, em Arara Cruz. A embarcação sairia com uma carga de celulose para a Holanda. Ainda no mês de março, entre os dias 26 e 27, foram encontrados outros 225 quilos de cocaína e também estavam, no caso de um navio, no mesmo terminal portuário. Mas esta embarcação sairia para a Itália. A Polícia Federal participou das duas operações. A Polícia Federal participou das duas operações.